Amigos pós-youtuber, estamos aqui entrando para transmitir o jogo entre Anapurus, Anapurus e Barra do Cobra, disputa do terceiro e quarto, Série Ouro, nos Jogos Tólares Maranhenses, estamos com um pouquinho de atraso, por um único motivo, tivemos um probleminha técnico, probleminha esse que tivemos que parar mesmo para poder reiniciar todo o nosso processo aqui, isso leva algum tempo, mas vamos conseguir pegar o segundo período, Barra do Cobra vencer o primeiro set por 22 a 20, desculpa, 22 a 2, e nós vamos agora para o segundo set, e nós temos aqui, toda a escalação do time de Anapurus, Colégio Reino do Saber, a Mastel número 2, Diana, 9, Luna, 4, 7, Maria Rita, 1, Maria Clara, 6, Eduardo, Lado Cobra vem com Luísa, número 3, 2, Maria Vitória, 6, Giovanna, 4, Jamile, 10, Yasmin, 7, Karen, Jordiane Ribeiro, número 1, Isabela 9, Yasmin, número 11. Então, vamos lá, a bola vai subir, seja bem-vindo ao canal, estamos transmitindo aqui ao vivo o jogo entre Barra do Cobra e Anapurus, disputa de terceiro e quarto lugar nos Jogos Escolares Maranhenses versão 2022. Então, é isso aí, galera, vamos de vôlei, vamos de gêmeos, vamos de transmissão ao vivo aqui na tela do Esporte Tuber, levando até você todas as emoções de jogo, o ponto aparentemente não valeu, porque ou não houve a autorização da árbitragem, professor ali, árbitro número 1, primeiro árbitro, o nosso grande amigo, Alcioli. E chegando aqui, para prestigiar o nosso secretário de esporte, Naldir Rópez, eu vou bater um papo com ele, atleta de fôleibol, também, quarto chagueiro, e ainda atleta ou ainda atleta? Não, é atleta, a mulher que importe isso, que é esse. E aí, a próxima, agora, é a partilha, na UF, convido todos vocês a participarem desse belo evento, e conto com vocês, que você está mandando isso para o mundo. A edição especial do Gênesis, 50 anos, é só sucesso. Vem a participar, sem dúvida. E a sua rotina, como é que fica, o seu tio, 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 sexta-feira, na UF. Todo o convidado convida, você tem o poder da mídia, ela atravessa fronteiras, convide, para participar desse belo evento. Beleza, então, já confirmando, atletismo, na última partilha do dia? Sexta-feira, sexta-feira. Neste sábado, 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 sábado. Sexta, fazer o seu paradigma, para sábado iniciar mais esse belo. Beleza, então, é isso aí, o tio. Obrigado. Maravêns, parabéns pelo evento. Eu te agradeço a participação de vocês, e para você ter uma grande festa. Sábado de ouro, o pessoal, hoje, está na cidade do lado, com eventos do Gênesis, o sal, o sal é bom, o nível, aqui é o valor de sábado. Acho que é que tem aqui voleibol. O sal é bom. O sal é bom. O sal é bom. Só o nível da premiação livre, de 50 anos, o sal é bom. Olha aqui, o nível, olha a qualidade do material. Esse aqui... Padrão, sim, padrão, né? A edição especial. Apoio total do governo do estado, através do governo do estado, que não pediu a esforça para fazer um evento de ponta. Então, esse prêmio também a gente tem que medir. O nosso capitão hoje é Carlos Rodríguez. É isso aí, galera. E ele está puxando. Eu acho que eu estava com um anjo de esforça, que eu estava bem com essa competição. Toda noite eu lembro que eu faço isso. E eu falo que ela tem uma atração estrutural. Verdade, a galera aprendeu como é isso. Muito bom. É isso aí. Parabéns novamente aqui. Vamos junto. Obrigado pela presença aqui. Tá bom. É isso aí, galera. O secretário Naldir Lopes está aparecendo aqui. Prestigiando o evento. Vendo de perto a festa aqui. Ele mesmo. O mestrou. Organizou junto com toda a sua comissão. Está de parabéns. Toda a comissão da CEDEL. Com a sua direção. Ela também está o professor Márcio Santos. Márcio Lopes. Prestigiando o evento. Com certeza ele está passando em todos os dinados. E agora sobe a carne para meter a bola no chão. Subindo ali como atacante central, como atacante de meio. Uma bola boa. Vem em linha sem tempo da defesa. Subiu. E meteu a bola no chão. E vai para a bola paralela ali. Vai subir. Bateu uma diagonal. A Yasmin botou a bola no chão. E vai para o saque. A Jamile. E agora vamos bater uma foto lá no fundo sem conseguir ver daqui. O time campeão com o secretário. E o secretário adjunto. A Jamile. Bola para cima. Não deu tempo. Dá para chegar. E vai agora 9 para a equipe. do Barro do Corral. E zero para a equipe da Anapruz. Lembrando que esse... Esse... Essa é o terceiro e quarto. Pegou de primeira ali. A bola passou. Chamou a entrada de rede. A bola veio aqui no Esporte Clube. No ataque da ponteira Isabela. Só que a bola foi diretaço para fora. E vai para o saque. O time de Anapruz. Sai lá de trás para soltar a mão na bola. Giovanna. Bola para cima. Levantou. Bola boa. Bola de graça. Difficuldade. Dudu passou. Bola venenosa aqui. Colada com a rede. Bola para cima. Vem lá de trás. Solta a mão a Giovanna. Até a conversa não, Giovanna. Chegou a 18. 10 a 1 agora. Para a equipe. Do Barra do Corda. Para a equipe do Barra do Corda. O serviço agora é por coisa da Isabela. Vai botar a bola no jogo. Deu rede. Isabela do rede. Salve com a Eduarda. Cariosa chamada de Dudu. Pelas suas colegas aqui. Bola para cima. Vai subir, Isabela. Vai subir, Isabela. Galera, Giovanna. Passou de graça. Vai. Deixaram sair porque estava completamente fora a bola. Chega ao 10 primeiro ponto. 10 a 2. 10 a 2. A equipe do Barra do Corda. 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 É a Cari. Do time de Barra do Corda. Bola paralela. Vai para cima. Passou de graça. Lá no meio. Levanta dentro. Ganha, Giovanna. Pega do bloqueio. Vai para fora. E agora nós teremos o 13º ponto do time de Barra do Corda. Vai para o saco a Cari. Botou a bola em jogo. Dudu. Jogou a bola aqui na mão da levantadora. Houve ali uma pequena. Houve ali uma pequena. Houve ali uma pequena. Houve ali uma pequena. Boa para cima. Vem buscar. Vai lá em cima. O bloqueio dessa vez. Funcionando. O bloqueio. Da equipe de Arratulis. Chegou lá em cima. A Yasmin. Açaque está. Muita dificuldade da Líbero em buscar essa bola. A Giorleani. Bola para cima. Vem Giovanna. Bota lá no fundo. A Yasmin bota lá no fundo. Bola boa. Bola. Vai brilhar na rede. Ataca. Maria Clara. E faz o quinto ponto. Da equipe. Da equipe. Do Anato Ruiz. E quem vai para o saque agora é a Diana. Saque tático. Bola para cima. Bola boa. A Isabela. Virou lá na. Na dificuldade. Da Giovanna. Vamos botar a bola. Tem jogo. Vamos ver como é que é uma atração dos dois toques. Vai ser saque agora. Se mantendo a posição do saque ali a Diana. Líbero joga a bola para cima. Vem um ataque nervoso da Yasmin. Ver Leandro e Líbero aparecendo muito bem ali na defesa no fundo. E vai para o saque a Yasmin. Já acabou de pontuar. Fez agora um jogo do Lula. Bola na mão da levantadora Lula. Atacou muito bem. Mas a cara deu a defesa. Agora ganha a bomba lá de trás. A Giovanna. É incentivizada ali pela levantadora. Vai puxar a Yasmin. Bola aqui na mão da Lila. Bola para cima. Mais o ataque da Maria Clara. Deu a defesa. Vai passar a Giovanna de ato. Vai atrás da Diana. Bola para cima. Dudu. Veio o ataque da Giovanna. Giovanna não é mole não. Ela não está fácil. Ela está realmente decidida a botar a bola no chão. E vem virando todas que chegaram ela até agora. E vai Yasmin para o saque. Para o serviço. Dudu. Botou para cima. Maria Clara. Deu o rei de Maria Clara. Vai substituir agora a professora. Sabrina. O jogo está parado meninas. Está parado meninas. o que é o segundo gol do Caio. O jogo está parado. O jogo está parado meninas. vai vencendo por 18 a 6 barra do copo é difícil ali da luísa a opção vai repetir o saco a luísa torcedora do tinta ou vibrando muda que a bola na mão da luísa bola boa que pode ir embora vai trabalhar de uma pena de uma pena de um gabriel pereira seja bem vindo a final é após essa partida aqui entre santa tereza o time de assalão liga com a gente que é a final da série ouro dos jogos para esse após essa partida vai para o saque a giovanna vai brigar na rede brigou e o anapurus lisa até ver o chão deu o ponto para a barra do poda 21 pontos a 4 pontinhos de fechar o jogo em suíça grave campeão em suíça grave em terceiro lugar o time de barra do poda então 21 a 7 para a barra do poda bola para cima maria clara e foi buscar maria vitória inversão bola passou direto segunda bola vai o ataque do rei de com a isabela e saque tático da luna bola para cima vem lá de trás giovanna voltou a bola de jogo muda dudu vai subir quase pega a defesa desmontada passou de segunda e o raleiro tá formado entre as duas equipes ó dudu atacou deu atrás de oleane bola para cima veio jogando lá de trás solta a bomba mas foi pra fora agradeceu ali a bola mas não conseguiu colocar dentro e o segundo ponto e e e e e Dificuldade para rechegar na bola, o time teve agora a Isabela, o passe saiu meio e defeito o outro. Passa, jogo tástico de novo ali, Maria Vitória, bola boa! Dificuldade de recepção pelo time de Anapuruz. Então temos agora o 22º ponto, 22 a 10, vamos ver o jogo de esquerda, faltam 3 pontinhos para virar, o saque ali vai ser da Maria Vitória. Pior que o que ele edita, é Pio. Conseguiu chegar o 10º ponto agora, sem Anapuruz, e vai sair hoje, 8 horas. 8 horas, saiu hoje a nossa, a nossa resenha com o Rio do Amaral, hein galera? Deu rei de 24 pontos agora, que eu tinha de Barra do Pórdão. Vai fazer uma substituição com a professora Sabrina. Vai para o saque de Amine, pode fechar o 7º, e fechar o jogo. Conseguiu, este! Fecha em 25 a 11, o time de Barra do Pórdão contra Anapuruz. Temos então já desenhado, já o 23º lugar, depois do 25º ponto, o time de Anapuruz. Contra o time de Anapuruz, o time de Barra do Pórdão. E o governo consegue chegar. Vamos começar para registrar este momento da participação dessas duas equipes nos Jogos Escolares Araenenses. São todos, que são 2022. 50 anos de história, galera, são 50 anos. Vamos lá, são 50 anos de Jogos Escolares. Imagina a quantidade de craques que passaram por aqui, estão passando aqui agora, na frente da tela. De atletas, de alunos, de pessoas que fazem o esporte, que fizeram o esporte. Nós temos ali a presença do Naudir. Vou filmar ali onde está o secretário. Ele está lá no fundo, acompanhando a transmissão, aliás, acompanhando a competição, acompanhando as finais. Vemos tudo nesse lugar. Naudir, Lopes, é responsável por tudo isso aqui. Júlio, toda a sua equipe. Júlio, toda a sua equipe. O Feito faz um fete bonito, a Flinciarão. Na parte de pata, 2. O final do Pesino é um estande. O final do Pesino é o primeiro palco. O final do Pesino é o primeiro palco. A EVA, o final do Pesino é o primeiro palco. Seja muito bem-vinda ao nosso clube. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Vamos corrigir isso exatamente agora. Matheus, por favor, me confirma se agora você está conseguindo nos disputar. Ok agora, Matheus? E agora, Jânio, o som saiu legal? Beleza, deixa eu explicar galera, eu vou encerrar esse link, vou abrir um outro link, a transmissão do jogo entre a Sailândia, que está com uma torcida ali nervosa e muito otimista. E vou abrir um outro link, entre no esporte youtuber, vocês vão olhar lá a legenda final, voleibol feminino, a Sailândia versus São Luís. E vocês vão lá, clicam e vão acompanhar essas feras aqui, que estão iniciando aquecimento, contra aquelas feras ali que já estão no aquecimento. Grande abraço e até daqui a pouco.